Música Quero apresentar com carinho especial ele, irmão camarada Tupete, com o som Capa Moura Música 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O corpo é feito de samba, de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba de barro morrer Não deixe o samba acabar O corpo é feito de samba, de samba De samba pra gente sambar Que samba pra gente somar Olha meus velhos Que samba pra gente somar Que samba pra gente somar Não vou parar, não vou parar, não vou parar Que samba pra gente somar Só depois que esquentar, só depois que esquentar Que samba pra gente somar Não vou parar, não vou parar, não vou parar, não vou parar Que samba pra gente somar O samba pra gente salvar O samba pra gente salvar O samba pra gente salvar Quando a vez que eu toco, nesse show com a Barolo, que é essa proposta de fazer essas músicas bacanas, quando a gente não ouve mais o rádio, ele escuta isso mais no rádio. Aí eu falo, ó, que saudade que eu tenho nessa época. Aí eu aproveitei e falei, vamos fazer uma música agora, do cara que brigava com ele. Entendeu? E pegar ela fácil, porque já chega, eu já tenho que dobrar da marina, eu tô precisando sair, tô precisando de quase um vale-nate, né? Aí ele aprende essa música, chama assim, Eu Faço, tá? E essa música tá nos amigos também, tá? Quem gostar dela, eu vou pedir de novo, que eu estou com a mão. Chama assim, Eu Faço. Não, 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 não. Não, não, não. É não, 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 não. Essa é extremamente sua gostar mesmo. Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Tudo que você me pede Eu faço tudo o que você me pede Eu faço na beleza do misério Na fêmeza do pulmão Eu talei a nossa história no fundo do braço Tudo que você me pede Eu faço tudo que você me pede Eu faço Leva água na peneira Na pina de machado Porque parece que é impossível mesmo assim Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço As medidas impossíveis Eu acho Entre o céu e o infinito Eu acho A força do seu amor Eu faço A força do nosso amor Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Mas não de gato e sapato Quem gostou bate-pameiro, gostou bate-pameira Obrigado Braça Eu sei que me disseram por aí Dois pessoas sempre falam Se eu mais quero ver, me dou aplausos Eu sei que me disseram por aí Mas o mundo tem seu bolado Mas o mundo tem seu bolado Que me fez soñar, que me fez soñar Que me fez soñar Eu sei que me disseram por aí Dois pessoas sempre falam Se eu mais quero ver, me dou aplausos Eu sei que me disseram por aí Dois pessoas sempre falam por aí Se eu mais quero ver, me dou aplausos Que me fez soñar, que me fez soñar Amém. 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 Preciso ver o que me diz Queremos de ama Lema e no fim de ama Lema de ama e no fim de ama Por isso hoje eu vou fornecer com a vontade da marina Onde manda por os amados é legado De bater na autozinha, desejaru a gaita E chegava pelo meu Hoje eu vou fornecer com a vontade da marina Onde manda por os amados é legado De bater na autozinha, desejaru a gaita E vai estar com a tua coisa para dar a gaita Oh mamma, oh mamma, oh mamma Vamos chegar pra cá gente, vamos ficar aqui mais frente aqui, sentir mais energia, arrega pra cá, é Arrega pra cá, vocês aí, arrega pra cá É que nós vejamos o sol, tá bom gostoso, é verdade É, tá bacana, é interessante gostar, é isso aí Arrega pra cá, vem pra cá vocês, ó Eu tava triste, eu tava triste Quando eu tava triste, eu tava triste Ah, quando eu tava triste, triste Mais solitário que o pastor, viu o vilão do filme investigando E era mais bom que o verdadeiro alto, viu o palhaço que o senhor gostava É É Mas só o cara seria até nada Era procura, era cabelo, pô lá na panla Me lendo mesmo, o muito simporinho Muita pessoa é veneno Tive muito de ela, tanto de ti ela, me faz de monstrel, me faz de ser Por isso hoje é a gravação, a mensagem da vida, aponta até a data Que bateu na flor e tudo se te jorge O raro no do que cabra バ 나타�na quando na pança است ani Cada terra do que cabra com a fruta Tudo sim, eu vejo a vida O romano no do nada, barai cubana, cubana, cubana caro ser ser, caro ser ser, caro ser ser caro ser ser, caro ser ser I you Opa, opa, opa Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol O Mano, O Mano, O Mano O Mano, O Mano Minha mão doa doce, abre o sol O Mano, O Mano, O Mano O Mano, O Mano Obrigado, gostaria de agradecer de coração ao nosso prefeito Luzinho e ao Marcos também que acreditou e sempre acredita no nosso trabalho falou, olha, vamos fazer um trabalho bem alternativo, bem bacana ele falou, vai lá, manda a bala Essa música eu fiz em homenagem ao Mercado Central Começou no interior e quando eu cheguei no Belo Horizonte todo mundo falou, Mercado Central daqui daqui eu vou conhecer esse lugar, mas cheguei lá, rapaz, eu fiquei assustado eu nunca vi tanta coisa complexa, tudo junto eu falei, tinha farmácia, tinha lugar de comprar coisa de Umbanda ali na frente, peixe e tal, eu falei, nossa mãe, aqui tem coisa demais o material vai fazer percussão, adoro eu não apliquei louco, eu falei, aqui é tudo embolado cheguei em casa e fiz essa música só que essa música pra ficar bonita tem que ter a ajuda de vocês, vocês fazem só isso, ó tá tudo embolado dá pra fazer? um, dois, três, quatro tá tudo embolado só pra soltar a voz, só mais um pouquinho tá tudo embolado se todo mundo cantar, não precisa cantar com tanta força tá tudo embolado dá e vai dar, vamos lá legal? vamos lá então, hein vocês vão fazer esse loopzinho aí, de band e eu vou cantando a música, ó tá tudo embolado tá tudo embolado tá tudo embolado eu vou dançar no chat tem modernizado vou misturar a voz vou chachão maraté que cozola metospace guiadas oi 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 doi oi 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 vou dar pra entender Não vou te ensalar, mas tá embalado É meu cabelo, é meu cadastro Você pode dizer que eu estou pirado Tá embalado Ei, Bernardinho, embalado Tá embalado Oi, Denise Tá embalado Oi, morena, vem dançar aqui Oi, morena, vem dançar pra mim Eita, cheiro de azul Oi, morena, vem dançar aqui Oi, morena, vem dançar aqui Oi, morena, vem dançar aqui Não vai entender o que estou vendo aqui Não vou te ensalar, mas tá embalado Oi, morena, morena, dá Você pode dizer que eu estou pirado Tá embalado Tá embalado É, vamos embalar isso Tá embalado Oi, morena, vem dançar pra mim Oi, morena, vem dançar aqui Eita, cheiro de azul Tá embalado Meu coração tropical Tá coberto de neve e mar Ferve em seu cofre gelado A voz livre a mão escreve em mar Com a minha lâmina grave Me fera a parede de trás As cores loucas e férias Me mancham os meus sonhos Me dá Oh, será? Nova Renata de Espanha Por você É o teu consagro Vou partir Nas geleiras ruas da solidão Irmãos caramando o mar Me arrastar até o mar Procurar o mar É o mesmo que eu mandei garrafas Pensadas por todo o mar Meu coração tropical Partia nesse cheiro irá Com as garrafas e novas E as rosas batindo no mar Nova Renata de Espanha E as rosas batindo no mar E as rosas batindo no mar E as rosas batendo no mar Vou partir nas geleiações da solidão Me buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu rodei a lápis Pesares no corpo do mar Meu coração canta A minha recidemida Vou acertar a paz e calma E as rosas partindo o mar Corra, treta, nada, espanha E as rosas partindo o mar 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 Por você, é o teu passarinho Vou partir, nas chaleiras sul da solida E buscar a mão no mar Me arrastar até o mar Procurar o lugar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens pro todo mundo Meu coração radical Pra tirar esse chame de ar Com as garrafas e novas E as rosas batidas Nova Granada de Espanha As rosas batidas Uma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mande notícias pro mundo de lá, diz quem fica Um abraço, venha me apesar, vou chegando Uma coisa que gosto é poder partir sem ter planos E hora ainda é poder voltar quando quero Todos os dias dela vai ver, a fila se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca Tem gente que veio e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São todas dados da mesma viagem Chega é o mesmo tempo da partida A hora do encontro é também despedida A hora da morra dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Música Música Um dia até o pai, a fila me repete, vai pra terra Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que veio, quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir, a chorar E assim o chegar e partir Tem gente que faz a mesma viagem, o que chega é o mesmo dia da partida A hora que o outro é também despedida A hora que tá fora dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar, é a vida La, 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 welelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigada. 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 Entre eu e você, entre eu e você. Hoje eu tive que decidir, e não quero mais surgir. A relógio achou que antes era a ilusão, mas eu quero acreditar. Pois são o sorriso e o olhar, pra me sentir o seu adorcer. Onde eu possa sonhar, eu que pode acontecer. Entre eu e você, entre eu e você. Depois se você voltou, o meu mundo parou, não quero saber o que passou, passou. O que passou, passou. Entre eu e você, entre eu e você. Entre eu e você, entre eu e você. Ah, é assim, é tudo o que passou, agora se a gente não fez paz, não quer saber o que vai lá. Entre eu e você, entre eu e você. Entre eu e você. Entre eu e você, entre eu e você. Entre eu e você. Essa é meio do que foi. Cê bateu na barriga e não chego o passar Não vi que imagem trouxeira quando ela chegar E só se for e o cenário vai mudar Mas nem a rua consegue me alegrar O dia desse que não vou agir Não vou agir, não vou agir Não vou agir, não vou agir Por causa do seu filho, que me engano Eu penso a palavra é, que me pode morar É, que me perdi, que me amou E é só uma data quase que me desabora Vou na barriga, a gente precisa dar o jeito Eu já tô, onde eu sou da vida A coisa da barriga, a gente precisa dar o jeito Eu já tô, onde eu sou da vida Eu já tô, onde eu sou da vida Música Música O sol se entrou e o cenário Mas nem a vândula conseguiu me alocar O que eu tiro a dedo, se eu vou voar Eu caí para lá, eu caí para lá E a cidade é feita pra lá E eu vou ser no carro possível E eu tiro o meu rap E eu vou falar pra ela E eu vou falar pra ela Pra ela entender E eu vou começar a falar E eu vou fazer isso E eu vou levar o meu rap 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 Amém. 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 Galera, essa música aqui que a gente vai tocar agora, a música que eu tocava na época que era jovem, era moleque, a gente não tinha o que fazer aqui na cidade, a gente ia para o cruzeiro, lá nos cruzeiros a gente tocava o violão e as meninas iam fazer fute, fute é o quê? Andando para lá e para cá e os meninos era isso que a gente fazia, essa música é dessa época, tá bom? Amém. 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 Um pé de milho que demora na semente Meu pai disse, meu filho, noite friado, bebês Não para dizer bem, jamais sou Me rei de solenço, quem tem amor azente Que já me beijava, a minha dor O chão da minha terra, no lamento Eita, de carreira Não me rei de solenço, quem tem amor azente O chão da minha terra, no lamento Lâmpada de cerveja, a traição me fez de solenço Quem tem amor azente já viveu a minha dor Lá no pé de milho que demora na semente Vai me lido, meu filho, noite friado, bebês Não para dizer bem, jamais sou Me rei de solenço, quem tem amor azente Que já me beijava, a minha dor Lá no pé de milho que demora na semente Pra quem não sabe, isso é prata da casa também, isso é leonel Não para dizer bem, não para dizer bem, não para dizer bem Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Não para dizer bem, não para dizer bem, não para dizer bem É verdade 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 Meu sonho todo azul Azul da cor do mar Oh my god Oh meu sonho todo azul Azul da cor do mar My sonho todo azul Azul da cor do mar E aí E aí E aí E aí Se você quer seguir Não é seguro 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 Que não vai me acertar A quem me arrumar Pegar o que está fugindo Me deixa voltar A se espalhar Essa fé que a gente deu um nó, deu um nó, deu um nó Hoje eu quero sair com sua hora Oh, eu quero ir embora Fazer o meu pai nesse dia Tchau, eu quero ir agora Eu não posso cuidar A mãe me chama de mim pra mim A mãe me chama de mim pra mim Eu não posso cuidar A mãe me chama de mim pra mim Eu não posso cuidar Eu não posso cuidar Eu não posso cuidar Eu não posso cuidar Tchau, eu quero ir agora Música Eu vou tocar uma música a pedido de um amigo meu especial, Laura Edo Marcos, quando se eu tiver sempre nessa música, eu acho que não toca não, uma música que chama-se Certas Sons de Luçãs, dentro dos cintas sonhos. Essa é a mais pra você, rapaz. Essa é a mais pra você, rapaz. Eu quero agradecer a vocês. Música 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 Matheus, perto do São Lisboa, no baixo acústico, no baixo elétrico, Alex Silva, que nós adotamos aí para a nossa família também, a velha e a velha, no violino, Mac Louca, Alisson, é o meu mais novo, o que está fazendo aqui no seu lado, eu falei que é o Matheus, aqui a menina dos meus olhos, Rayana, beck vocal, beck alvorena linda ali, a Jordane, a minha sobrinha, O câmera aqui desse lado, aqui na aula do Paulo, o senhor é também, é, 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 é mais bonito lá do Guilherme, olha lá, aquele rapadinha não, não para essa foda, Guilherme. Que e isso que a banda é cabaloura. Os aloudes da Banda, quando é aquele projeto que é mais MKB, música raiz, reggae, aí é o cabaloura, é isso aqui, vocês estão vendo? A gente vai fazer a música saideira. 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 Esse é o Reginaldo. A gente vai fazer a música saideira. 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 Aquela vida é o que eu sou de novo No dia em que os dois se casariam Com o amor que me amou Hoje o seu pesado sentiu a luz a mais O que eu acerco e viro assim Não foi feliz a mais Todo esse amor passou por isso Não foi feliz a mais O que eu acerco e viro assim Mas a saúde é subida, eu clipe e viro No dia em que os dois se casariam Mas a saúde é subida, eu clipe e viro No dia em que os dois se casariam No dia em que os dois se casariam E eu acerco e viro assim Aplausos Aplausos Aplausos